Galera, fui enganado mano, o cara simplesmente fez uma voz fofa, muito fofa, parecia que o moleque tinha 3 aninhos de idade Vocês vão ver pra que ele fez essa voz fofa, mano, eu fui enganado, eu tô indignado que eu caí nisso Fim rapaziada, deixa o likezão aí pra ajudar, que eu sei que você vai gostar do vídeo Então antes de começar o vídeo, deixa o likezão e vê o vídeo aí, beleza? Comenta o que você achou, se inscreve e ativa o sininho de notificação, valeu? Eu gravo os vídeos direto na minha live, na buia Pode gostar de assistir, você ganha diamante, presente e muito mais Vai assistir minha live na buia, vai lá, buia, baixa o aplicativo da buia, esquiza a cafa e segue Valeu? Tamo junto a nós, rapaziada, não deixa deixar o like no vídeo aí e vê esse vídeo aí que, mano, foi louco, mano Vocês vão ver como é que eu fui enganado, coisa de louco, absurdo, absurdo E aí? E aí, mano? E aí, mano, beleza? Beleza, meu parceiro, aí, vamos ganhar isso aqui ou não vamos? Bora Vamos ganhar isso aqui rápido, vamos ganhar isso aqui rápido Ai, costa de vocês, o cara já rochou a costa aí Já tomou a capa Boa Vou botar aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus, já foi um, já foi um Quem me curar, eu vou dar três código Tô brincando, tô brincando Ai Meu Deus Ah, tem co... Ah, não O cara tem um tiro Ô, matei ele, matei ele, mano Ah, não Caraca, mané Eu vou subir nessa casa L aqui Vou dar muito tiro nos malucos Cara, eu vou nem saber de onde que tá vindo o tiro Cara, esses caras tão com medo, tão escondido, hein Dei a cara eu vou botar uma 3k, 2k Nossa, essa arma aqui é 2k, pô Acho que tem um cara... Ó Ó, lá, lá, lá Já foi, já, 2k Kappa Já preparo a minha kill, boa Joga muito Isso, o cara aqui dentro, aqui já Vai subir outro, vai subir outro Ah, ele aqui, ele aqui Ó, o último tá aqui, o último tá aqui Passa na rajada, passa na rajada, passa na rajada Passa na rajada, dá a cara na rajada É quem que tá falando, é o Fabrício ou é o Flacá? Fabrícia Fabrício Ah, tá Bora ganhar, bora ganhar esse jogo aqui Tá muito fácil, né, mano Olha aqui o cara do meu lado aqui Tá achando que é bom ele, tá achando que é bom ele Opa, outro lá, outro ali Já tomou outro carbólico Já tomou, já deitei 3, deitei 3, tô de hack Ih, caraca, muito fácil Os caras vão falar que eu tô de hack, mas você vai deixar os caras me chamar de hack? Ah, mas tu é hack, joga bem? Ó, fica na base aí que eu mato os 4, posso ficar na base, confia Eu não vou nem comprar outra arma, vou nem comprar outra arma Eu vou ficar na base, não vou ficar na base Deitei 2, pode ir, pode ir Eu matei 2 Ah, tu quer se aproveitar pra pegar mestre, né, seu safado? Ah, é, safado, eu tô te vendo Olha lá, que é o cara aqui Eu nunca peguei mestre, eu não sou muito Muito bom, eu tô com a ciência, mano, é só capa, é só tiro na cara Vai lá, eu vou deixar você jogar, mano, eu não vou nem ruxar pra vocês matarem os caras, beleza? O cara pegou duas vexas Ah, ela lascou, hein? É a lenda da vexas, hein? Ó o outro, de Alpi, Balbal Eu vou dar, eu vou dar pra vocês o tempo do Garra bater aqui nessa casa Se você não matar os caras, enquanto o Garra não bater nessa casa, eu vou ruxar e vou matar os caras, beleza? Ixi, beleza, deu um capa Vai, pode ruxar, pode ruxar Ih, carai, deu ruim, deu ruim Eita Morri, morri, morri Eu deveria não tirar nela Eu vou colocar, pode jogar Pode jogar agora? Não, eu vou esperar mais O Garra não bateu aqui ainda não, relaxa Beleza Ah, mano, ó o capa Chegou a roupa de agora Oi? Ah, o Garra bateu aqui, vou ruxar agora, hein? Eita, meu time todo se foi Já foi um Bora Eita Cadê os amigos que matou vocês? Já foi um Claro foi, terra da Rúmula, ok Dá um coração pra ele Eita Ae, viu? Quase que vocês ganharam ainda, mano Sobrou só três Vocês deixaram ele sem vida, eu matei Tamo junto, tamo junto, mano Tamo junto Me chama, não, me chama Me chama, vou te chamar, meninazinho, vou te chamar Menino fofinho, menino de tchau E aí, Gustavinho, beleza? E aí, Gustavo? Você é até bonitão aí, essa roupa tua bonitona, hein, cara Eu gosto mais daquela roupa Essa roupa aí que tu tá usando é muito bonita, mano Tu quer ver uma mágica? Vou te mostrar uma mágica Quer ver uma mágica? Eu também quero ver uma mágica Tu também quer ver uma mágica? Calma aí Vou mostrar, vou fazer uma mágica aqui, mano Gustavo, tá preparado pra mágica, Gustavo? Sim Então tá, hein Ô, Gustavo, tu tem quantos anos? Sim, cinco Cinco aninhos, Gustavo Cinco aninhos, meu Deus do céu Eu vou te olhar? É um fofinho, cara Ô, Gustavo, olha a tua conta Olha teu diamante, Gustavo Olha a mágica que eu fiz na tua conta O que que aconteceu? Aconteceu, não é mais fofo, não? Cinco anos já xinga? Que isso, cara? Mas falando sério, eu não entendi a mágica Eu não vi Ele ganhou trezentos diamantes Oxe, que isso Trezentos dias, mano, na tua conta, mano Mas eu pensei que tu tinha cinco anos, mano Tu não tem cinco anos, não? Eu ainda ganhei uma granada Não, eu tenho dez Nossa, tu ganhou uma granada ainda, mano Ô, tu me enganou, moleque Até bebeu uma água aqui, mano Eu pensei que tu tinha cinco anos Eu fui enganado Ô, ô, ô Ô, Brau, vou te mandar um presente Escolhe o presente da lojinha aí do presente aí, ó Ô, escolhe um personagem aí, mano Tu quer o peitoral tatuado? Quer o peitoral do índio? Pode ser, pode ser, pode ser Tá aí, mano Ô, me dá Já te dei diamante, Gustavo Tu me enganou Tu me enganou, Gustavo Nem vê que esses papos me dão, rapaz Não, mano É uma coisa bem baratinha É uma coisa bem baratinha Já te dei o diamante baratinho Trezentos dias, mano Tamo junto, hein, rapaziada Vocês são fera Só não gostei do que o Gustavo me enganou ali Mas tá tudo bem Ele nunca botou diamante Eu botei um diamante pra ele Ô, ô, Gustavo Guarda esse diamante pra ver se vem mais barato Aí tu atualiza o passe, mano Você tem canal no YouTube? Sei lá Tem, tem sim É cafa Só botar lá cafa no meu canal, beleza? Tamo junto, rapaziada Eu vou dar um rolê aqui, hein Valeu Ah, o moleque me enganou, tropinha Fingiu que tinha Chat Fala aí, não Seja sincero Seja sincero, chat Vocês tinham percebido que ele tava me enganando? Caí no golpe, tropinha Não, vocês tinham percebido que era Que ele tava mentindo? Claro Não é possível que vocês perceberam Não, não Mentira Não Ah, todo mundo agora é espertão, né Todo mundo percebeu, né Ah, não, mano Caí no golpe Caí no golpe aqui Agora Eu tenho sete anos, cafa Manda pra mim também Sai fora Não acredito mais em ninguém Sai Sai fora Não quero mais acreditar Não acredito mais em ninguém Tá me ouvindo? Eu sou linda Eu não sou não Ah, não importa Só quero dar um beijinho na boca Para, não, para, não, para 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 tudo aí Oi Oi Você não é tímida não, né? Eu sou Ah, você é tímida? Podia ser um pouco mais assim Mas Mas só pega comigo Eu deixo Ao vivo O quê? Ah, eu falo na cara Só assim Tem quantos anos? Ah, eu tenho dezesseis E você? Ixi E você tem quantas? Tem vinte e três Não, eu falo na cara Não, eu falo na cara Claro Things don't feel the same I don't wanna play no game